Os senhores são atletas profissionais. Lutem duro, lutem limpo. Respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Toquem as luvas se quiserem. Boa sorte, senhores. Vamos então acompanhar a primeira luta do card principal. É o peso médio em destaque. Aí a Silvia Andrade em destaque pra você. Confronto entre Eder Bambu e Bruno Assis. E você de todo o Brasil, siga interagindo. Hashtag Jungle Fight 88. Pra você identificá-los. Com detalhes das luvas na cor azul e o calção negro. O Eder Bambu com detalhes das luvas na cor vermelha e o calção branco. Bruno Assis. Aí veja como domina o centro da Arena Jungle. O Bruno já tem um top-parte ali. Soltando a mão direita. Olha só, bom. Contragolpe vai pra cima. O Eder Bambu. Foi bem no contragolpe. Foi muito rápido, Eder. É, o Eder, atleta muito alto. 1,95m. Tem uma envergadura realmente privilegiada pra categoria. Mas você vê nesse primeiro momento do combate muito respeito. Os dois ainda medindo e tentando encontrar a melhor distância pra desferir seus golpes. Já viu o que ele quer fazer, hein? Olha o que você treinou, Bambu. Pra acessão. Aí você vê o corner do Eder Bambu passando a orientação. O chute baixo do Eder. 1,95m. 1,95m. O Eder que entrou acompanhado, como eu disse, do Pedro Rizzo. E não tenho certeza, mas me deu a impressão que era o Marlon Sandro. Se aparecer de novo a imagem, eu checo a informação. Aí veja como domina o centro da Arena Jungle. Tenta agora o chute frontal. O Eder Bambu. Solta bem a mão direita de novo. E agora tenta o Bruno Assis em cortar a distância. Chute alto. Bloqueado. Solta o jab de esquerda. O Bruno Assis. Vai caminhando o Eder Bambu. De novo tenta ali a mão esquerda na linha de cintura. Você vê que o Eder Bambu aos pouquinhos vai em ponto seu jogo. Conectando os melhores golpes. Atleta experiente. 14 lutas já no seu cartel. E vai começando a levar uma certa superioridade na trocação. Solta ali um curto jab de esquerda ao Bruno Assis mais uma vez. De novo tenta. Parte pra cima o Eder Bambu. 2,40m para o final do primeiro round. Os dois ali vão apenas se movimentando. Chute na linha de cintura do Bruno Assis. Aí tenta soltar o jab de esquerda de novo. Mais uma vez solta ali, mas bloqueado o Bruno Assis. Cruzado, passou no vazio do Eder Bambu. De novo ali tentou soltar a direita. Chute frontal ali. Pisão frontal na verdade do Bruno Assis. 2 minutos. A galera não gosta porque não há muita conexão de golpes. Não que a luta não esteja boa. É que as outras foram tão frenéticas, Ivan Bruno. Que o público ficou mal acostumado. Eles querem a ação. Exatamente. Menos de 2 minutos. Tenta ali o chute na linha de cintura. Passa no vazio. O golpe do Eder Bambu. Aí tenta o upper buscando o upper de direita. Agora soltou o jab de esquerda ali o Eder Bambu. Bom jab agora do Bruno Assis. Bom cruzado do Bruno Assis. Soltou bem ali a mão direita o Bruno. Já faz ali o clins do Muay Thai. Esgrima ali. Você vê a mão esquerda, a mão direita. Já laça as costas. Veja como laça bem ali o Bruno Assis. Conseguiu cinturar. Vai tentar derrubar agora. Vamos ver. Aí tenta a queda do judô. Bruno Assis. Saiu ali o Eder Bambu. O Bruno Assis que é judoca. Oriundo do judô. Como você bem observou ali. Já tentou uma queda de quadril. Está cinturado. Vai insistir na posição. Vamos ver. Menos de 50 segundos. Aí tenta buscar ali a perna direita. Desistiu de novo da posição o Bruno Assis. Já se livrou da situação ali o Eder Bambu. Agora é a vez do Eder pressionar o Bruno Assis na grade. Solta ali a mão esquerda. Boa ajoelhada do Bruno Assis. Mais uma vez ali ajoelhada. Mas não conecta com muita efetividade. Outra vez o público vai. Flávio Amendra rapidamente paralisa a luta. E retoma o combate. 13 segundos para o final deste primeiro round. Aí o chute baixo. Vai terminar o primeiro round. Fim do primeiro round. Eder Souza e Bruno Assis. E o nosso Romã analisa. Tivemos um primeiro round um pouco mais comedido. Se comparado com as outras lutas que antecederam esse combate. Mas nem por isso um combate ruim. Muito pelo contrário. Você vê aí na recuperação de Marlins um bom momento do Bruno Assis. Momento que ele conseguiu achar a distância correta. Conectou bons golpes. Aproveitou já para cinturar seu adversário, o Eder Bambu. Fez uma tentativa de queda de quadril. Ele quer judoca. Sem sucesso. Bem defendida pelo Eder Bambu. Então apesar desse bom momento do Bruno Assis. Eu dou um 10 a 9 para o Eder Bambu. Que foi mais efetivo na trocação. Conseguiu os melhores golpes. Foi mais contundente. Então 10 a 9 para o Eder Souza Bambu. Nesse primeiro round é esse aí que está na sua tela. E você segue interagindo conosco. Hashtag Jungle Fight 88. É a primeira luta do card principal do maior evento de MMA da América Latina. Aí o início. Início do segundo round. Eder Bambu, detalhes das luvas na cor azul. Bruno Assis, detalhes das luvas na cor vermelha. Aí tentou trabalhar o chute alto e depois o jab. Bruno Assis responde com o chute baixo. O Eder Bambu. Aí de novo solta o cruzado de direita. Responde o Bruno. Vai para cima de novo. Tentou encurtar ali o Eder, mas acabou acertando. É, nesse momento o Bruno Assis acusou. Um golpe baixo, não intencional. Flávio Almendra agora vai ver. Vamos ver. Vamos aí observar. Pegou, pegou. Pegou de raspão ali. A intenção era o chute frontal. Mas na movimentação acabou pegando de raspão. Lembrando que os atletas ali tem a coquilha, né? O protetor genital. Mas mesmo assim incomoda. Então pela regra o atleta agora tem até 5 minutos. Para se recuperar. Pelo jeito sentiu mesmo. É, sentiu, sentiu bastante ali. O Bruno Assis, hein? Incomoda, mas... Ó, você vê ali. Hum! Pegou e pegou. Foi cheio. No momento que o Éder Bambu soltou o pisão frontal. Na movimentação acabou pegando de raspão. Flávio Almendra agora pergunta se ele quer que o médico entre na Arena Jungle. Ele disse que não é necessário. Mas vai ter tempo suficiente para se recuperar. E certamente o combate continua sem maiores problemas. Não cabe a punição de menos um ponto, já que foi não intencional. E é a primeira vez que acontece no combate. Caso isso volte a acontecer, Flávio Almendra pode sim punir o atleta. E agora já está tudo bem com o Bruno. Início. Ou melhor dizendo, reinício da luta. Aí o chute baixo do Bruno. Tenta partir para cima de novo o Éder. Aí o chute frontal do Éder Bambu. Avança, trabalha o chute baixo mais uma vez. Tenta trabalhar o golpe na linha de cintura. Responde com o chute frontal, Bruno Assis. Vai de novo tentar. Soltar-lhe a mão esquerda do Éder. Jeb ali do Bruno. Restando agora três e trinta para o final do segundo round. Bom chute alto do Bruno Assis. Olha, o Bruno Assis parece que voltou melhor. Depois dessa pequena interrupção. Para ele se recuperar do golpe baixo. Parece que voltou tomando um pouco mais a iniciativa. E conseguindo bons golpes. E agora vai tentar. Colocar de novo a luta para baixo. Outra tentativa. Ainda não conseguiu ter sorte. O Bruno Assis nesse ataque. Para tentar colocar a luta para baixo. Veja como ele esgrima bem ali. A mão direita. Faz ali a joelhada. Laça bem as costas do seu oponente. Tentou dar uma catada ali no pé direito do Éder Bambu. Na intenção de colocar para baixo. Mas tem a base muito sólida. O Éder Bambu defendeu bem a tentativa de queda. Bem visto pelo Romã. 2 e 40 para o final do segundo round. Aí de novo tentou. Olha a queda do judô. Galera de Poços de Caldas não gosta. O judô que é uma arte marcial que não é tão utilizada assim no MMA. Mas grandes nomes já representaram muito bem o judô. Como a própria Ronda Rousey. O caro Parisian. Atletas que conseguiam belas quedas muito plásticas no MMA. Veio observado pelo Romã. Aliás a Ronda Rousey que chegou a participar de jogos olímpicos. Defendendo a equipe norte-americana. Solta o jab. Menos de dois minutos. Aí o chute baixo. Trabalhado. Olha a mão esquerda. Entrou a esquerda. Depois o aper de direita. Trabalha bem. Bom momento para o Bruno. Agora sim. Consegue a sua queda tão querida. Tão sonhada. Já tenta partir ali para a montada. Não está ainda na montada. Está na meia guarda. Ele foi de uma forma um pouco atrapalhada para a montada. Muito afoito. Poderia ter tentado de uma forma mais justa. Escorregando o joelho pelo abdômen do adversário. Mas bom momento. Conectou bons golpes. Aproveitou bem. Derrubou. E agora está por cima. Vamos ver. Tenta repor ali a guarda. O Éder Bambu. Veja ali que ele tenta laçar as costas. Para tentar travar a movimentação. Do Bruno que vai trabalhando ali por cima. Tem muita tranquilidade. O Éder Bambu mesmo sofrendo essa pressão. Aí tentou o Groudon Pound. Não deu direito. Veja aí como ele tentou ali soltar a mão direita. Passou completamente no vazio. Aí de novo. Solta de novo a mão direita. Restando menos de 40 segundos. Vamos chegando aos 30 segundos sinais. Neste segundo round. Aí trabalha ali no Groudon Pound. Segue na meia guarda o Bruno Assis. Vira bem a história da luta. Você vê como a perna direita. Ele usa o ganchinho para tentar livrar a perna esquerda ali da meia guarda. Do Éder Bambu. Que está fazendo... Foi para a montada. Está não fazendo a saída correta. Mas acabou se dando a montada. Agora muita movimentação. Um ataque de perna. Agora está tentando ir para o calcanhar. O Éder Bambu. Vamos ver. O Éder Bambu tenta ali. O calcanhar. No Bruno Assis. Vai terminar o segundo round. Fim do segundo round. Éder Bambu e Bruno Assis Romano. É, se tivemos um primeiro round mais comedido. Nesse segundo a chapa esquentou. Você vê aí bons momentos na recuperação de margem de ambos os atletas. Mas sem dúvida, nesse segundo round o Bruno Assis correu atrás do prejuízo. Principalmente após aquela interrupção por golpe baixo. Ele voltou mais agressivo. Tomando mais a iniciativa. Você vê aí o bom momento da queda. Já cai de guarda passada. Tenta ir para a montada de uma forma um pouco atrapalhada. Acabou deixando o seu adversário repor aí a meia guarda. Mas ficou por cima, golpeando, pontuando. Você vê ali o momento final do segundo round. Que ele consegue chegar na montada. Então sem dúvida nenhuma o Bruno se recuperou. Conseguiu um 10x9 nesse segundo round. Então na minha contagem. Primeiro round para o Éder Bambu. Segundo round para o Bruno Assis. Terceiro round decisivo. Quem vencer esse round leva a vitória para casa, Ivan. Tá aí o nosso Romano Laurito. Vamos ver. Hashtag Jungle Fight 88. Você vai participando junto com a gente. Quero registrar aqui um abraço. Ao Jefferson, a Marília. Ao Thiago. Ao seu Antônio. A Angélica. Ao Rafael. A Juliana. Todos ligados na tela do Bando Esportes. Acompanhando desde a primeira luta. Estão eletrizados. Esses combates. Esses combates. Eles estão ali muito alegres e empolgados com essa noite repleta de nocautos. Aí tenta o chute alto. Na sequência o chute frontal saltado. Chute alto, frontal. Aquele chute saltado do Éder Bambu. Solta a mão esquerda na linha de cintura. Aí tenta agora o double leg. Para colocar a luta para baixo. Vamos ver se ele consegue. Faz bem ali o Sproul. Se livra da queda. O Bruno Assis consegue se levantar. E se livrar da tentativa de ataque. Você vê que o Éder Bambu voltou com outra postura para esse terceiro round. Agora ele tentando levar essa luta para o chão. Consegue. Ele que é especialista em luta livre. E Jiu Jitsu está aí por cima da meia guarda. Vamos ver. Acabou deixando seu adversário repor. Mas está por cima. Bom momento para ele. Vamos ver como vai ser o trabalho do Éder Bambu agora por cima. Nos dois primeiros rounds. Dez, nove para cada lado. Por enquanto, então, tudo igual. Dezenove e dezenove. Lembrando que ainda hoje tem três lutas. Valendo o cinturão. Tem muita tranquilidade ali. O Éder Bambu tenta um ataque no braço. O Bruno Assis. Mas um ataque não muito efetivo. Então isso permite que siga golpeando no ground and pound o Éder Bambu. Veja aí. Como vai tendo algumas complicações ali. O Bruno Assis vai saindo de quadril na intenção de fazer um ataque de braço. Mas o Éder Bambu está bem esperto. Postura na hora certa. Encolhe bem os cotovelos. Mas evitando que seu braço seja atacado. E já está na meia guarda. Vamos ver de novo, hein? Na meia guarda ali. O Éder Bambu. Restando três minutos para o final da luta. Por enquanto vai sendo o primeiro confronto da noite. E que vamos para a decisão dos juízes. Mas ainda tem muito para acontecer. Aí de novo tenta trabalhar no ground and pound. Solta ali a mão direita. Tenta trabalhar alguns golpes mais contundentes. Agora vai para a martelada. Veja como ele continua utilizando do seu ground and pound. Esse pé direito do Bruno Assis enganchado ali na grade não vale. O Flávio Almendra tem que ficar bem esperto e não deixar isso acontecer. Apoiar sim. Agora entrelaçar ali tanto o dedo da mão como o do pé não pode. Bem observado pelo Romain. E vai ali golpeando curto. O Éder Bambu mais uma vez tentou o ataque no braço. Sem muito efeito. Outra vez com o Bruno Assis. Isso permite que o Éder trabalhe ainda mais no seu ground and pound. Veja como ele vai batendo de cima para baixo com a mão esquerda. Agora com a direita. Agora ele mescla no ground and pound. É, mas deixou o braço dando sopa. É justamente onde o Bruno Assis quer atacar, Romain. É, finalmente o Bruno Assis conseguiu, mas já livrou o cotovelo. O Éder Bambu, que tem envergadura muito boa e mesmo posturado consegue atingir o Bruno Assis de cima para baixo. E numa luta equilibrada como essa vai somando pontos valiosos. Aí trabalha no ground and pound. Está ainda dentro da guarda. Veja como ele tenta golpear o Éder Bambu e agora vai jogando com o regulamento debaixo do braço. Sabe que está muito bem nesse terceiro round. Sabe que venceu um dos dois rounds anteriores. E por isso, olha, mas tem que tomar cuidado de novo, hein. O ataque no braço do Bruno Assis. Veja aí. Ele está fazendo a defesa correta, que é amassar o seu adversário. Se posturar, piora. Conseguiu mais uma vez se safar. Outra vez. Saiu ali da situação delicada. O Éder Bambu. Menos de um minuto para o final do terceiro round. E veja como tem extrema tranquilidade. E vai trabalhando tranquilo no seu ground and pound, Romain. É, o Bruno Assis deveria talvez colocar os pés na virilha, no quadril do Éder Bambu. Empurrar para ter um espaço e ficar em pé novamente. A luta estava muito equilibrada. O segundo round foi muito bom para o Bruno Assis, mas acabou bobeando, caindo por baixo no terceiro round. E se continuar assim, vai acabar amargando a derrota. Lembrando que o detentor do cinturão na categoria peso médio é André Lobato. Conquistado no Jungle Fight 80, em 22 de agosto de 2015. Fim do combate e fim da luta. Éder Bambu e Bruno Assis. E aí, Romain? É, você viu o Bruno Assis ali. Ficou estirado no tablário, ou seja, estava realmente já no limite das suas forças. Talvez por isso não tenha conseguido sair de baixo nesse terceiro round. Você vê aí na recuperação de imagens os melhores momentos do combate. Foi uma luta muito equilibrada. No primeiro round eu dei 10 a 9 para o Éder Bambu. Já no segundo, o Bruno Assis conseguiu se recuperar e igualar na pontuação. Porém, no terceiro round, o Éder Souza Bambu voltou com uma estratégia diferente. Surpreendeu o Bruno Assis, conseguiu a queda e ficou por cima pontuando até o final. Então, 29 a 28 para mim. Éder Bambu sai vitorioso nesse combate. Agora, parabéns aos dois atletas. O Bruno Assis fez uma frente. Achei que o Éder Bambu teria uma facilidade a mais nesse combate. Mas queimei a língua. Foi uma luta muito parelha. Porém, 29 a 28 na soma das papeletas para o Éder Bambu. Está aí. Ele que está na sua tela nesse momento. Fair play entre os atletas. Aí o Alex, interagindo também conosco por meio da hashtag JungleFight88. Quero ver nocaute em poços. Já vimos alguns. Aí o Marcos Braga já com as papeletas. Marcos Braga e a decisão dos juízes. Vamos agora para o resultado oficial de mais um combate nessa noite de JungleFight88. Dessa vez, o combate está decidido pela arbitragem de mesa de Ricardo Nazelotti, Nauro Tosta e Wagner Túlio. Vamos aos números 28, 29. 29, 29, 28, 29. Portanto, decisão. E vitória para Bruno Assis. Vitória de Bruno Assis. Olha.